Carbonara Day. Hoje é o dia da carbonara. Um prato muito simples que conta a lenda que foi elaborado na Segunda Guerra por italianos e americanos. É assim juntaram o bacon com os ovos dos americanos e a pasta do italiano. E assim surgiu o macarrão mais famoso do mundo. Porque basta pouco para fazer alguém feliz. Por isso convidamos você a fazer a sua carbonara neste dia 6 de abril, dia da carbonara day. Quando você fizer, poste nas redes sociais e me marque no Instagram. Diga nos comentários se vocês gostam da carbonara. Agora eu vou apreciar a minha com o cálice de vinho. Para a nossa receita de hoje, que é o carbonara, nós vamos utilizar um espaguete de boa qualidade, ovos, o nosso parmesão, que ele será ralado, o tocinho ou o tocinho defumado aí. Nós estamos usando a pancheta e uma pimenta do reino. A pancheta devemos cortar fininha, bem fina. A nossa pancheta está toda cortada. Vamos levar ao fogo. Vou colocar o sal. Porque essa pancheta é fresca, não tem sal. A água da pasta já está fervendo, eu vou colocar o sal. Enquanto a pancheta está fritando. Vou colocar a pasta. É necessário dar uma mexida na pasta. E verificar o tempo de cozimento. O nosso se cozinha 11 minutos. Eu vou tirar ao dente, então eu vou deixar só 9 minutos cozinhando. Vamos preparar os ovos. São dois ovos inteiros e uma gema. Vamos bater. Agora o queijo. A pimenta do reino. Continuamos a bater. Reservamos os ovos. A pasta ao dente. Vamos colocar sobre a pancheta. Vamos dar uma leve fritada no espaguete. Tirei do fogo. Agora nós vamos colocar os ovos. Não volta mais para o fogo. A nossa pasta. Com o calor do espaguete. Vamos cozinhar os ovos. Ele deve ficar cremoso. Vou colocar um pouquinho da água do cozimento da pasta. Para ele ficar mais cremoso. Está pronto a nossa carbonara. Espero que tenham gostado. Bom apetite. Salve para o seu bosom. Saúde.